Bem pessoal, dores na face após o procedimento estético, eu vou explicar isso porque isso é tão comum. Eu vejo com frequência aqui no meu consultório pacientes que vão fazer algum tipo de procedimento e de repente começa a ter uma dor no rosto. Eu vou explicar pra vocês o detalhe disso e o que é que você tem que se preocupar nesse cenário. O que que acontece? Toda vez que o médico vai aplicar alguma coisa no seu rosto, pode ser botox, pode ser qualquer tipo de implante, qualquer coisa, ele vai usar uma agulhinha. Essa agulhinha vai furar sua pele e depois ele vai injetar aquela substância. Por baixo da sua pele, a gente tem o que? Tem músculo, tem nervo e tem vaso. Então mesmo você fazendo com o médico habilitado, num local credenciado, tudo certinho, pode acontecer. Qualquer procedimento tem risco. E os procedimentos estéticos também tem esse risco. De nisso que o médico coloca agulha, essa agulha causa um trauma no seu nervo. Por quê? A gente tem as nervações, tem nervos grandes, mas tem nervos às vezes fininhos, que passam por diversos locais e a agulha pode causar um trauma nesse nervo. E a gente vê com frequência pacientes que justamente após o procedimento, e aí pode ser por causa da agulha que traumatizou, por causa da substância que comprimiu, e o paciente começa a ter uma dor. Uma dor típica de nevralgia, nevralgia do trigênio. É aquela dor que você tem um estímulo tátil, toca, dói. É uma dor intensa, é uma dor forte. Às vezes você vai comer, às vezes você vai mastigar, às vezes o ar gelado passa no rosto, aquilo te incomoda. Às vezes você vai ter uma sensação tátil, só tocar o rosto, dá o choque também. Então é frequente isso a gente vê após um procedimento estético. Ah, Júlio, é frequente porque acontece com frequência? Não. É frequente porque eu sou especialista e chega um pra mim caso comece. Na grande maioria das vezes, o que a gente vai fazer? Número um, ao invés de for um trauma superficial, não teve nenhuma lesão profunda, na maioria das vezes são superficiais, porque eles infiltram superficialmente, né? Vê se o paciente tem algum outro tipo de lesão, uma lesão traumática, uma fratura, se tem outras doenças que poderiam ocasionar isso. Então normalmente você vai pedir exame de imagem, né? É raro ter uma coincidência, né? Logo após um procedimento você sentiu dor, mas medicina não é matemática, então você tem que fazer o exame de imagem, até pra ver se essa agulha ou teve algum outro trauma, né? Geralmente a gente pede uma ressonância pra ver se tem detalhes, né? E quando a gente vai fazer a ressonância, vai ver essa parte do rosto, mas também vamos ver se tem alguns outros tipos de lesões profundas, como eu falei pra vocês. Na grande maioria das vezes, sendo o trauma do procedimento, você vai melhorar. Melhorar como, Júlio? Com o tempo. Causou o trauma, o corpo vai se adaptando, vai criando novos caminhos, e geralmente o paciente melhora. Às vezes nesse processo, como incomoda muito, a gente faz remédio. Eu tenho um vídeo aqui falando sobre pregabalina, carbamazepina, oxicarbamazepina, pra dor neuropática, é o tipo de dor que esse paciente tem após esse trauma. Às vezes você precisa de exames mais específicos, né? Exames que você vai ver o nervo mesmo, mas é raro isso acontecer. Em questão de semanas o paciente melhora. É difícil dizer, ah, vai ser uma semana, vai ser dois meses, vai ser três meses, depende de paciente pra paciente. Sempre você vai acompanhar. Caso isso não melhore, caso esse paciente desenvolva a nevralgia do trigêmeo, uma coisa mais intensa e pode acontecer pós-procedimentos estéticos, você vai ter que fazer o tratamento igual a nevralgia do trigêmeo. Eu tenho muito vídeo aqui explicando sobre as infiltrações, sobre os bloqueios que a gente faz nesse nervo, né? Até a radicirurgia é possível fazer nas nevralgias, e aí é outro contexto. Mas a maioria, sendo do trauma, isso melhora depois de um tempinho. Espero que tenha ajudado.